E aí pessoal, beleza? Galera, pensa no que que tá fazendo. Nosso Deus, e de moto aqui, menino? Eu tô de luva de couro aqui, os dedos tá tudo duro aí dentro. Olha o assaltinho, é Minas Gerais, assaltinho top de luva aqui. E hoje o negócio tá selvagem, tá frio demais. Você que tá doido. Você que tá maluco, rapaz. Esse trechinho aqui, galera, é só curva selvagem. Só curvinha selvagem. Aí você já viu, né? A noite, com frio, e curvinha selvagem. Curvinha na descida. Aê, que nem. Aê, que é nóis. Que é nóis, maluco. Grita, mô, bicho. Aqui, pra não arriscar muito nas curvas, não. O pneu tá gelado. Você tá doido. Tá frio, o vento dá uma sensação térmica menor ainda, né, velho. Sola curvinha. Sola o piruleto, maluco. E as curvinhas aqui achonadas Tudo descendo A noite é perigoso É bicho Atravessa a gamba Cachorro Na hora que você ver se está em cima De carro mesmo Já matei um gambá Passou em cima Não tem travessor do nada Cachorro na verada da estrada Um perigo Um perigo A Suzucona está aí galera Selvagem Selvagem Caramba No caso de lavar para-brisa agora Suja a gente toda E o trem já está frio É nóis que vão É nóis É nóis Que nóis Chega Cê está doido Aqui tem uma curvinha fechada É nóis que vão Ah menino Pensa num roncadão top Que está esse escapamento Cê está doido Cê está doido Rapaz Ih Ó Ah Curvinha doida Que nóis É nóis Sano Pirolheira Agora Radazinha aqui E mais de boa De boa Então vai dar por aqui Para ele Está frio demais Nossa Meus dedos Estão tudo duro Bicho Os dedinhos Estou nem sentindo eles mais não É menino Falar que você está Pensa num pneuzinho top É o tal de Supercorsa Nossa E olha Aqui está frio Ainda estou fazendo As curvinhas Ainda 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 Supercorsa Deixa o pinhão Até Mal acostumado Difícil É Ter que Comprar Depois Um Pilot Road 2 Um Pineu Duro Assim Ainda 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 Que está Muito Frio Que O pneu Não esquenta Não Se tiver No solzinho Asfalto Quente Nossa O trem Derrete Selvagem E 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 Chegado meu que gosta Dessa curvinha aqui, o Glades Glades achou nada de fazer uma curvinha Zangado demais Está duro O que está duro aqui nesse tempo Ele está filmando Está filmando É nóis, Chegado Boa Já carrega um farol alto Farolzinho de LED E pessoal, clareia bem Apesar de eu nunca ter usado Nela a outra lâmpada comum Eu já comprei ela e já estava com LED Agora é bacana Ai, rato Selvagemmente A curvinha envolvente Aqui é uma curva atrás da outra Você sai de uma e entra na outra Agora outra para cá Uma para a direita, uma para a esquerda Uma para a direita, uma para a esquerda É bom que gasta o pneu por igual né Olha para a esquerda É curva demais galera Estradinha aqui, quem curte uma curvinha É top Estou no copanguado Que é uma panguada e já era E a lua está cheiona, bonitona Ei menino, esses paredões de barranca aí O som do escape bate nele Fica bonito No áudio aí não sai bem não Mas fica bacana Estigante E a Suzuki está aí galera Só alegria Menino, pensa numa motoca top Penso numa motoca Show Suzuki é pau para toda obra Fui fazer um trampo hoje na cidade Está uns 180 km da minha Fui de manhã voltando agora A noite está a fogo Está frio demais Mas aí agora Curtindo aí umas curvinhas top Show de bola E é nóis Vai Do 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 E aí Rapaz Salvavelmente Salvavelmente Vamos lá. Vamos lá. A BR é ruim pra caramba. A BR tá na reforma aí que nunca acaba. E ainda falta 65 quilômetros pra chegar em casa. Nossa, 65 quilômetros de frio ainda. Ei, Jesus amado.